Está em tela para vocês aqui, esse erro aqui, recuperação, aqui embaixo informa, houve um problema com o dispositivo conectado ao PC, nessa outra aqui informa, ocorreu um erro inesperado, e aquela forma o motivo do erro, 0XC, 5 vezes o número 0, E9. Esse erro pessoal nada mais é que é um erro de hardware, que ele está indicando que o seu PC não consegue se conectar ao seu disco rígido, o seu disco rígido o que é? É o seu HD ou SSD, onde fica o armazenamento, isso impede pessoal que o seu PC ou o laptop, que é o notebook, ele se inicialize, então vários motivos que podem causar esse erro, pode ocorrer ao desconectar a unidade externa quando ele está em uso, Quando você está usando o seu PC, algum algo que você removeu nele em uso, que houve esse erro inesperado. Vou deixar para vocês aqui 5 dicas, que vai ajudar vocês a tentar resolver esse erro. O primeiro deles é você configurar o BIOS corretamente, você tem que acessar o BIOS, cada BIOS tem sua versão e modelo, você pode acessar ela aí, através da tecla D, F2, F10, até propriamente com o grampo na lateral. E a sua configuração, cada um BIOS é diferente para se configurar, por isso que ela tem versões e modelos diferentes de cada BIOS. Eu estou com uma BIOS aqui, que essa BIOS aqui é positiva, se a tua não for essa aqui, você entra no meu canal, procura aí como configurar BIOS, o modelo da sua BIOS, como formatar computador, notebook, tem acesso também ao BIOS. Vamos configurar corretamente, que de repente é esse erro. Vamos ver, para você configurar o BIOS, essa aqui, vocês clicam aqui em avançado, vamos vir aqui na opção de boot, Windows 7 ou outro sistema operacional. Quando eu estou nessa função aqui, configurada no BIOS, eu posso estar usando todos os sistemas operacionais nessa máquina aqui, se eu usar essa função aqui. Eu posso usar o Windows 7, 8, 8.1, 10 e 11, todos os sistemas operacionais nessa configuração. Mas se eu estiver usando essa configuração aqui do Windows 8, ela tem que estar instalado no sistema operacional Windows 8. Se tiver o Windows 7 instalado, o Windows 10 ou o Windows 11, ele não vai abrir, porque está configurado aqui, está vendo aqui, o Windows 8. Então, como eu estou com 10, eu vou deixar nessa opção aqui, 7, 10 e 11. O Windows 8 é aquela que nós passamos. Outra configuração para vocês aqui é essa aqui, modo de inicialização selecionado. Legacy. Legacy é quando você está usando um tipo de sistema operacional. E o F, quando você está usando outro sistema operacional. Esse modo de inicialização selecionado aqui, que é o modo de boot, ela também tem a sua configuração. Aqui, pessoal, tem casos que você está com Windows 10 que tem que deixar Legacy. Tem casos, quando você está usando o Windows 10 que você tenta botar o F, ela não roda. Isso aqui já é uma falha do BIOS. Aí ela só roda aqui também no Legacy. Isso aqui são os dois modos também que poderá fazer diferença na configuração. A outra, pessoal, erro que pode acontecer, vocês podem observar aqui também, já que isso é um erro de disco rígido, se o teu HD está presente na sua máquina. Aqui ele está presente, meu Rádio e Disque, modelo dele, o SSD, HD ou SSD. Mas isso não é um sinal também que pode ser um erro do seu disco rígido. Mesmo que mostre no BIOS, ele ainda pode ter erro, pode estar danificado o seu HD ou SSD, que é o disco rígido onde fica gravado os armazenamentos. Seus vídeos, foto, música e o sistema operacional. Muito ligado também aqui nesse disco rígido. Então vamos passar para a próxima etapa, pessoal. A outra dica, pessoal, é vocês abrirem o computador de vocês para ter acesso aí aos cabos SATA de dados e de força. Esse cabo aqui vermelho é SATA dados e esse aqui é SATA de força. Se por acaso esses cabos aqui tiverem com a boca cedida, vocês têm que substituir. No caso aqui, se de força aqui, se tiver cedida a boca, não tiver com pressão aqui, no disco rígido, você tem que comprar um adaptador SATA para você adaptar aqui. Adapta um SATA de força aqui nessa IDE, que ele vai fazer essa entrada aqui para você conectar aqui. E outro cabo também para você trocar, se de acordo com a cedida, esse aqui é o de dados. Vocês trocam ele também, tá? Se você tiver cedida aqui, ele não pode estar sambando aqui. Ele tem que estar rígido. Tem que estar totalmente rígido. Então essa é a nossa terceira dica. E a penúltima tentativa, pessoal, é vocês tentarem entrar na opções avançadas de inutilização pelo boot para você tentar fazer o reparo do seu computador. Se não conseguir reparar, somente você formatando a sua máquina. Estamos tentando aqui para a gente poder tentar mostrar para vocês como é que vocês vão fazer o reparo. Vocês não têm como acessar o reparo através do login, né? Porque o sistema não inicia mais o login. E está com essa fala e somente através do boot. Pelo boot vocês alcançam essa tela aqui. Chegando nessa tela aqui, vocês clicam aqui em avançar. E aqui depois vocês vão clicar nessa função aqui. Um pendrive bootável, um momento de instalação. Reparar o computador. Aí quando você chega nessa tela aqui, aí você vai ter que tentar as opções aqui para tentar reparar. Vocês clicam aqui em solução de problema. Você pode tentar restaurar o PC, mantendo meus arquivos ou removendo tudo. Caso não consiga, vocês voltam aqui, né? Voltam nessa tela. Clicam em opções avançadas. E vocês vão tentando aí, ó. O reparo de utilização, desinstalar uma atualização de forma ou sucedida, configurações de utilização, restauração do sistema, prompt de comando, recuperação demais do sistema. Todas essas opções aqui eu tenho no canal explicando como é que faz uma a uma. Agora, pessoal, se não teve êxito para reparar o seu computador, aí somente na formatação que tem que ser feita agora. A formatação vai dizer se o teu disco rígido HD ou SSD, entendeu? Vai estar bom ou se vai estar ruim. Se você não conseguir formatar, tudo indica que seu disco rígido está ruim. Então, mesma coisa, vai ter que voltar no BIOS, programar a ordem de boot, vir por essa tela novamente aqui, vocês clicar aqui, ó, em BNT2, como se fosse formatar, né? Avançar aqui que entramos para reparar, né? Agora nós vamos clicar aqui para tentar instalar o sistema operacional. Clica em instalar agora. Então, pessoal, esse PC aqui estava demorando muito. Deu uma travada agora aqui para analisar o HD. E vocês podem notar aqui, ó, que deu erro no disco rígido. Então, esse disco rígido aqui desse PC está ruim. Nós temos que substituir, então, esse disco aqui, ó. E esse disco aqui está com problema. Vamos ter que trocar ele. Não pode dar esse erro aí. Se estiver passando por esse erro aí de disco, até na hora de você excluir as partições, se der algum erro, vai ter que ser trocado o disco. Então, eu vou desligar aqui a máquina aqui. Vou substituir o disco rígido. Agora eu fiz a substituição do HD, né? Que é o disco rígido, né? Vocês estão vendo que esse aqui está desconectado agora. Conectei aqui em cima para me fazer o teste. Depois que passar no teste, aí sim, vou tirar o parafuso e colocar esse aqui no lugar.